A entrega da premiação para os ganhadores da campanha Natal Sensacional CDL foi na manhã deste sábado, na sede da Câmara de Dirigentes Logistas de Caxias. Foram entregues ventiladores, motocicletas, TVs, bicicletas, dentre outros prêmios. Agradeço muito a Deus por eu ter sido contemplada nessa TV através da CDL. Eu não acreditei, porque na verdade eu não estava esperando a ligação, eu estava no serviço, mas Deus tudo certo. Deu tudo certo, graças a Deus. O ganhador do carro também foi receber sua premiação. O Anderson Rodrigues, que reside no bairro Ponte e é estudante do Centro de Estudos Superiores de Caxias, mesmo sem estar presente no dia do sorteio, ele recebeu a premiação. Aí eu recebi a ligação, só que a princípio eu não acreditei. Demorou um pouco, foi acreditar mesmo quando eu comecei a falar meus dados. Aí eu percebi que era realmente o que eu tinha ganhado. É isso, ou seja, vale a pena comprar no comércio local. Sim, vale a pena, sim. O que o pessoal tem que fazer é acreditar mais, porque ainda existem dúvidas, né? Pessoas aí que não compareceram e vai receber o prêmio, né? Então isso aí tem que depositar um voto de confiança, né? O objetivo da campanha Natal Sensacional CDL é promover e incentivar as compras no comércio local. Nesta edição, todos os prêmios também foram adquiridos no comércio caxiense, o que também ajudou no aquecimento das vendas. Além de estarmos premiando o nosso consumidor, esse que é o nosso patrimônio maior, que é o cliente, nós estamos também na fase de estar conscientizando, desde 2007, quando venciou essa campanha, a conscientização do consumo em nossa cidade. E isso aumenta a nossa economia, gera mais renda, e isso é muito benéfico aqui para a nossa cidade.